Número 3. Complete as figuras a seguir dos arcos trigonométricos simétricos. Vou colocar aqui. Aqui vai dar quanto? Vamos aqui. Se aqui é 60, eu tenho que imaginar que até aqui é 90. 60. Para chegar até 90, vai dar 30. 60, 70, 80, 90. 90 aqui. Então, se daqui até aqui é 90, é 30. Daqui até aqui também tem que ser 30. Então, 90 mais 30, 120 graus. Então, 90 mais 30, 120 graus. Então, aqui vai dar 120 graus. Deixa eu ver aqui se eu diminuo a mão desse livro aqui. Porque eu não estou querendo muito grande. Então, 120 graus. Ok? Daqui. Então, por que eu sei que é 60? Porque daqui até aqui é 60. 60. Para chegar até 90, dá 30. Então, esse pedacinho aqui eu sei que ele é 30. Se esse pedacinho aqui é 30, esse pedacinho, por ser simétrico, por esses dois que são simétricos, daquilo aqui também tem que ser simétrico. Então, 90 mais 30, 120 graus. Ok? Esse ângulo aí é 120 graus. Vamos aqui. Esse daqui. Vamos aprender também aqui a olhar. Se você olhar, daqui até aqui é 180, 180, né? Isso aqui, se você olhar, se eles são simétricos, se esses quatro pontos aqui são simétricos, se você olhar esse ângulo daqui até aqui, ele tem que ser o mesmo daqui. Porque isso aqui é como se fosse essa reta aqui ficaria. Se os ângulos em posições opostas sempre não são iguais, ó, esse daqui é ângulo em posição oposta e esse daqui, ó. Então, essa reta aqui, ela tem que estar no mesmo ramo aqui, ó. Então, isso aqui forma um ângulo que é o mesmo ângulo daqui. Esse ângulo aqui é 60. Então, esse ângulo também tem que ser 60. Se aqui é 60, daqui até aqui é 60, até aqui é 180. Até aqui, nós sabemos que é 180. Porque daqui, ó, 0, 180. Mais 60, 240 graus. Então, esse daqui é 240. Então, 280 mais 60, 240. Então, eu sei que esse ângulo aqui vai ser 240 graus. 240 graus. É assim que a gente olha a situação, tá? 240 graus aqui. Ok. 240. Mesma situação. Você pode tanto olhar pro lado de cá, ou olhar pro lado de cá também, aqui, ó. Só que o ângulo que eu quero é esse ângulo aqui, ó. Então, ó, no total aqui tem 360. Mas se aqui são simétricos, ó, esse ângulo aqui, ó, é 60. Então, esse ângulo aqui também tem que ser 60. Então, daqui até aqui, ó, é 360 menos 60. 360 menos 60, aqui vai dar 300. Não é 360 até aqui. Daqui, dando a volta completa, não é 360. Como eu parei aqui, no ângulo simétrico, a esse ângulo aqui, se aqui é 60, aqui também tem que ser 60. Então, pra chegar, aqui tem que dar 300, que pra chegar até aqui tem que dar 60. 360. Ok. Então, 300 graus aqui. Então, se você for olhar, vamos repetir de novo. Como que você acha isso aqui, ó. Se aqui é 60, aqui também tem que ser 60. Então, a volta completa é 360. Então, se eu tô dando, se eu tô considerando que eu vou iniciar aqui zero, aí vai, esse valor todinho aqui, eu só vou tirar os 60, aqui, que é que o ponto para aqui, eu vou só eliminar esses 60. Então, esse aqui vai ser 300 graus. Então, os quatro pontos netos são esses aqui, tá? Vamos fazer esse aqui agora. Aqui, 45. Então, é 90 mais 45. Vou fazer mais rápido agora. 90 mais 45. 90 mais 45 dá 135 graus. Então, aqui vai ser 135. Não vou explicar muito mais, porque primeiro eu expliquei bastante. 135 graus. Então, aqui, então, aqui é 45, ó. Esse pedaço aqui é 45. Aqui é 45. Tá no meio certinho. Até aqui é 90. Se até aqui é 90, se até aqui no meio é 90, daqui até aqui, tem que ser 45. 45 mais 90 é 135. Eu falei que é mais devagar, mas estou acabando em correndo. Não devagar demais. Então, ó. Aqui, mesma coisa. Esse aqui até aqui é 180. 180 mais 45, 225. Então, aqui tem que dar 225 graus. 225 graus. 180 mais 45, 225 graus. Então, tá. Então, mesma coisa. Vamos lá. Aqui é 270. Por que eu sei que é 270? Porque 180 mais 90 é 270. 180 mais 90 é 270. Aqui é 270. Aqui é... Daqui até aqui tem que ser 90. Se eu sei que daqui até aqui é 180, daqui até aqui é 190. Então, 90, sendo 90. Então, vai ser 180 mais 90 é 270. Se aqui é 270, 270 mais 45, vai dar 315 graus. Então, aqui vai dar 315 graus. Então, aqui vai dar 315 graus. Eu sei que esse pedaço aqui tem que dar 60. 60, 70, 80 também. Então, esse pedaço aqui é 60. Como eles são simétricos, esse pedaço é a mesma coisa. Então, 90 mais 60. 90 mais 60 é 150. Então, aqui vai ser 150 graus. 150 graus. Olha, eu sei que daqui, daqui, e iniciando do zero, até aqui é 180. 180. Esse pedaço aqui, é o mesmo pedaço daqui. Eles são simétricos. São ângulos simétricos. Então, aqui, esse pedaço aqui, então esse pedaço aqui, é o mesmo daqui. Se aqui é 30, então é 180. Mais 30, 210 graus. Então, até aí. 210 graus. 210 graus. Então, esse pontinho aqui é 210 graus. Que é 180 mais 30, 210 graus. Mesma coisa. Aquela hora eu falei que aqui é 270. Já expliquei o porquê que aqui é 270. Eu sei que esse pedaço aqui é 60. Então, esse pedaço aqui também tem que ser 60. Então, 270 mais 60, 270 mais 60, 330 graus. Então, esse aqui, 330 graus. Ok? Número, número, esse aqui é o número 3. Número 3 está pronto. Aqui é o número 3, tá? Prontinho. Ok? Vamos usar o número 4. Vamos ver o número 4 agora. Por que que pede o número 4? Vamos ver se termina esse aqui o mais rápido possível. Bem, vamos explicar aqui, vamos lá, qual dos atos da abata é com o de 90. O que que é com o de 90? Quer dizer que... Quer dizer que... Quer dizer que... Então, vamos aproveitar essa conferência aqui, pra me explicar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos aqui. Vou aproveitar essa conferência aqui, ver se esse é esse aqui, ver se esse é esse aqui, ver se eu vou explicar o que que é com. Então vamos supor, tá, o que que são arcos concursos? São todos os arcos que, vamos supor que eu quero os arcos de 30. Então todos os arcos que der em 30, aqui, serão concursos, tá, então o primeiro arco vai ser 30. Aí eu dei mais uma volta, 300, então aqui, ó, dei mais uma volta aqui, ó, a partir do 30 aqui, a partir do zero, eu dei uma volta, 30. Aí, tá, aí dei mais uma volta aqui, esse arco que veio aqui de novo, então esse arco que sobrou aqui, ó, 360, vai ser congruo ao 30. Então, qualquer arco que voltar, der volta aqui e voltar no 30, é congruo a 30, tá, qualquer arco que voltar no 30 vai ser congruo a 30. Então vamos lá aqui, ó, vamos lá então, ó, o 30, depois outro arco, congruo a 30, então 360, mais 30, vai ser congruo a 30. 360 mais 30 vai dar, é, 390, né, 390, então vai ser congruo a 30. Então, soma mais, 360, mais 360, mais 360, 720, 720 mais 30, vai dar, é, vai dar, é, vai dar, 720 mais 30, vai dar 750, 750 também é congruo a 30. Então, são arco que sempre vai voltar aqui, ó, tá, todo arco que eu somar, vamos supor, vamos supor que eu pegue aqui, dá uma volta, Vamos supor que eu olho para cá também Então o arco menos 0 aqui Até esse valor aqui Também é congrua a 30 Porque ele volta aqui e o ponto fica aqui Então é de 0 até 230 Então o arco menos 330 É congrua a 30 Vamos ver aqui Vamos na prática ver como que funciona isso aqui Está querendo aqui no caso O arco Congru Aqui vai ser Vamos ter que fazer uma continha Então vamos lá Número 4 Vamos ver o que acontece no 4 Olha aí Esse negócio sempre sai do valor que eu quero Então 430 Vamos conferir se é congrua a 30 430 Para a primeira determinação positiva E eu não tenho que descobrir a primeira determinação positiva Para ver onde ele é Onde é Se der 90 a primeira determinação positiva Ela é congruente Vamos ver 360 Para chegar a 430 360 40 mais 30 430 Então não é Então não é Como que eu descobri isso Por que 360 é uma volta Você tem que descobrir a primeira determinação positiva Você vê 360 Mais Mais 70 Que é o que Mais é Mais 60 Que é o que você tem que Mais 70 Mais 70 Então 70 vai dar 440 430 Então o arco Que tem que ser congruente Ele tem que ter 90 de determinação positiva Por que? Porque para ele Dar em cima desse valor aqui Tem que ser Tem que dar Para ele dar 90 Ele tem que ter A primeira determinação positiva Ok? Então aqui não é Só sem calcular A primeira determinação positiva Vou fazer isso aqui Só de cabeça Para evitar Problemas Aqui Vai ser 360 Uma volta completa Mais Mais 80 graus 80 graus 80 graus Então 360 Mais 80 graus Vai dar 440 Que é o valor Que está ali 440 Na letra B Isso aqui é a letra A Vou escrever Letra A Aí eu vou escrever Não é Esqueci de colocar Não é congruente Não é congruente 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 Não é congruente Tá? 360 Mais 440 É igual a 440 Então Eu sei que não é congruente Porque aqui deu 70 Tinha que dar 90 Para ser congruente Para ele ser congruente Para ele dar a volta E parar No Da Uma volta E parar no 90 Então vai iniciar 90 90 Aí depois Da outra volta 360 Tem que parar No 90 De novo Tem que somar 360 Aí vai dar uma volta 360 Mais 90 Que no caso Seria isso Que o ângulo Deu 330 Aí tá Aí vai somar Vai O outro ângulo Que vai Vai ser Na hora que você está vindo aqui Aí vem o ângulo Aí vem o ângulo Aí depois o outro ângulo 360 Mais 30 360 Mais 30 É 300 E 390 Depois o outro ângulo Depois o outro ângulo Aí vão ser duas voltas 720 Mais 30 750 Depois o outro ângulo Cada ângulo Que inicia do zero Né Então Tá Aí por isso que tem que dar Sempre A determinação positiva Que vai ser como Que vai dar a congruência Do ângulo Tá Claro que tem os negativos Esse daqui Não tem negativo Para dificultar a coisa Para a gente aqui Não Tá Então aqui ó Vai dar 450 Então aqui deu quanto? A primeira determinação Fechida é 80 Então Não é côngru também Tá Não é côngru A ônibus de 90 graus 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 Vou colocar aqui assim Não é côngru A ônibus de 90 graus Esse aqui também não é Esse aqui também não é Porque deu 80 Qual que vai ser? Já está na cara aqui Que esse daqui que vai ser Ó Por quê? Essa aqui é a letra B Pra B Qual que vai ser esse aqui? Letra C agora Letra C Então vai ser Vou colocar até isso aqui De uma vez Eu vou só repetir assim A letra C vai dar Por quê? Esse aqui vai dar 90 Por quê? 360 mais 90 360 mais 90 450 450 450 graus 360 mais 90 450 450 mais 40 90 Então ó Aqui dá 40 360 mais 40 400 400 mais 50 450 Então é 90 mais 90 Mais esse valor aqui Vai dar 450 Ele é côngru Ele é côngru A 90 graus Então a resposta correta É a letra C Não vou nem fazer o resto Com certeza os outros não vai dar Qual dos atos? Então está perguntando qual dos atos? Não está falando que vai ter mais de uma resposta Tá? Então termina aqui Vou nem conferir os outros Esse aqui o problema não vai dar Vai sobrar 10 Vai passar vai dar 100 aqui Vai dar o... A primeira determinação positiva dele Vai dar 100 Esse aqui Vai dar 110 Esse aqui vai dar 110 Então é esse aqui mesmo Tem outro não Tá? Vamos ao próximo A próxima atividade Número 5 Os polígonos regulares Das figuras Estão escritos Na circunferência trigonométrica Determinem graus Em radianos As primeiras determinações positivas Dos ânculos Cujas extremidades são vértices De cada polígono Tá? Primeira determinação Positiva de cada ânculo Aqui A primeira determinação positiva Deste daqui Deste daqui Se você estiver olhando aqui Ele está no meio Em cima de 90 graus Então a primeira determinação positiva aqui É o que? 90 graus Do A A 90 graus Ok? Vou só responder isso aqui Assim mesmo Vou nem escrever não Vou só responder Então aqui 90 graus Do ponto A Aqui é 90 graus Daqui Até aqui É 90 graus Tá? Aí veio até aqui Ok? Então vamos Vamos pensar o seguinte Né? Se daqui Até aqui É 90 graus É 90 graus Até aqui vai dar 180 Né? Aqui vai ser 180 Tá? Vamos ver isso aqui Esse daqui Se está escrito Se está escrito Se está escrito Isso aqui é 90 graus Eu não sei Isso aqui está me parecendo ser 30 graus Tá? Isso aqui Pelo que eu estou percebendo A gente tem que deduzir Está escrito Se ele está escrito É dividido É um triângulo equilátero Se ele está dividindo A circunferência Que é 360 Em três Valores Igual Então isso aqui Tem que ser dividido Isso aqui é o mesmo valor Isso aqui é o mesmo valor Então 6, 12, 18 Se é 360 Vai dar 120 120, 120 Então esse valor aqui é 120 Então A primeira determinação aqui é 90 O desse valor aqui A primeira determinação Vai ser 90 mais 120 90 mais 120 Vai dar 210 graus Então a do B aqui é 210 graus Tá? Por quê? Como que eu sei disso? Por quê? Cada valor de divisão A divisão disso aqui Esse aqui Tem que ser equilátero Cada divisão Desse arco Porque esse arco aqui é 120 Mais 120 Mais 120 Treze em 60 Tá? Do primeiro aqui Do zero aqui Até aqui Eu sei que é 90 90 Porque aqui ficou em cima Olha, 90 Tá? Aqui é 90 Então O A é 90 E daqui até aqui Eu sei que é 120 Pela divisão De 3 Divis por 3 Aqui o arco Então 120 mais 90 210 120 mais 90 210 Então aqui no B É 210 210 Mais 120 210 Mais 120 Ai 210 Mais 120 330 graus Tá? Então aqui no B Então vai ser Então vai ser 90 Vamos a este aqui Vamos a este aqui agora Tá? Este aqui Iniciou no zero aqui Então Como os lados São iguais São polígonos Regulares Os lados São todos iguais Tá? Então A circunferência Completo 360 Se você tem Um pentágono Que os lados São todos iguais Vai ser 360 360 Dividido Por 5 360 Dividido Por 5 Tá? Este aqui É um pouquinho Mais difícil Mas não é Tão difícil não Se os lados São polígonos Regulares É um pentágono Regular Ele é Todos esses lados Que são iguais Então Esta divisão Da circunferência Tem que ser igual Então Vai ser 360 Dividido por 5 Cada então Arco desse Responde Em graus Responde em graus 72 Graus Que eu dividi 360 Dividido por 5 Dá 72 graus Tá? Então A primeira determinação Até no B aqui 72 graus Tá? Até no B Aí Até aqui Vai dar mais 72 Mais 72 72 144 Então Então Até aqui 144 144 Mais 72 144 Mais 72 Mais 72 Vai dar 216 graus É 216 Mais 72 Aqui já vai dar Vai dar 144 Vai dar 144 Mais 72 Aqui vai dar 216 216 216 Mais 72 Vai dar 288 Aqui 288 Mais 72 360 Chegando até aqui Ok? Não é muito difícil Não é muito difícil Essa atividade É só pensar Um pouquinho Que consegue fazer Agora É dar o bimeta Aqui A gente vai ver Como que faz Essa atividade Aí E o vídeo Ficou muito grande Eu vou parar O vídeo Agora Pra gente Fazer essa atividade Separada Tchau Tchau Tchau